Ai, meu Deus do céu, tô nervosa! Posso falar qualquer coisa, então? Tem escrito aí nas fichas. Minha mãe deixou. Tá, então eu vou... Aqui. Oi, gente! Muito prazer. Hoje me estreia como apresentadora de jornal. Eu tô substituindo a minha in... 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 inigualável patroa senhora Lucy. Meu nome é Neuza e tá no ar o Jornal da Night. Não tem uma musquinha agora? Ai, Neuza. Tinha que falar as manchetes antes. Ai, meu Deus. Onde é que tá isso? Ai, vamos pra musiquinha. Bom, gente. Primeiramente, eu quero esclarecer por que eu tô substituindo a dona Lucy, né? Claro que eu super agradeço o convite, né? Essa oportunidade. Mas, nossa, pra mim é um puta desafio. Eu tava acompanhando aquela semana inteira. Ela insistindo pro cirurgião plástico dela pra fazer o retoque dela, né? Os procedimentos que ela queria fazer. Ela ligava todo dia pra ele. Ele não queria muito fazer. Porque você veja, todas... Neuza, peraí. Minha mãe acabou de mandar um vídeo aqui pra passar. Neuza, coloca isso aqui no começo do jornal, tá? Gente, eu vim aqui contar pra vocês que eu tropechei na minha cachorra, Fifi. Enquanto eu desci a escada. E tive umas complicações aqui, tá? A Neuza, que é super de confiança, trabalha comigo há anos. Ela vai tomar conta do jornal, tá? E vai seguir a pauta certinho que eu deixei escrito na ficha. Que ela quer continuar na empresa, né? Então, um beijo pra vocês. Semana que vem eu volto. Na versão 2.1. Tá bom? Beijos. Bom, então é isso, né, gente? Vamos lá. Espero que curtam. Ai, já dê like no vídeo, tá? Ativa o sininho e se inscreve no canal. Quero ser promovida. Tá, vamos lá, então. Amazônia, money, madeira, rota boa. Então, se pôs isso. O que ela quis dizer com isso, será? Bom, vou falar de Amazônia, essas coisas. Eu sou super a favor. Como assim a favor? Da Amazônia. Óbvio, Neuza. Quem que ia ser contra? Meu Deus, muita gente. Você não vê TV, não? Olha que tudo. Coloquei uma crítica já. Que tal que eu faço agora? Vira pra outra câmera e próxima notícia. Aqui, vizinha, gotinhas, presa semana passada. Sabe aquela mulher que a dona Lucy fala que, às vezes, faz merchan de umas gotinhas milagrosas? Vizinha? Polícia bateu essa semana na casa dela? Presíssima! Gente, a mulher é uma louca, dissimulada. Todo mundo sabe disso que fala há anos. Não sei como que a dona Lucy ficou falando dela aqui. Nem como que ela tomava aquelas gotinhas. Um horror. Gosto de amaciante. Bom, mas um rim é um rim, né? São dois rins, Neuza. Não, dona Lucy, deve ser oito. Agora, o pessoal criador de gato Nelore. Seguinte. Ó, Neuza, peraí. Tem alguém ligando aqui. Ué, põe no manuvião, então. Ó, famoso, Neuza. Vou colocar ele na tela. Ai, como assim, Nelly? Lucy, menina, você está ótima. Que harmonização facial foi essa? Acertou, viu? Acertou. Como é que você está? Oi, Rodrigo. Tudo bem? Aqui é a Neuza. Trabalho com a dona Lucy. Ai, meu Deus, que chique. Está filmando isso, Nele? Estou no lugar da dona Lucy, que ela trupecou na escada. Ela caiu de bêbada, foi? Eu liguei. Eu liguei só porque eu queria agradecer à Lucy, que ela me mandou umas cervejas, umas artesanais, umas zipas. Ela sabe do que é que eu gosto. Então, estou ligando aqui só para dizer muito obrigado, de verdade. Aproveitei, aproveitei. Estou bebendo já. Ai, a cara da dona Lucy, isso. Você me manda uns litrão também, mas ela está bem. A Lucy é forte mesmo. Eu confesso para você que eu também sou bom nesse negócio da cerveja. Não, na verdade, mentira minha e dela também. Porque ela lá não cai de bêbada, não. Imagina. Ai, viu? Do nada, assim, você tem namorada? Um namorado? Não, solteiro. Tenho uma copinha. Estou solteiro, solteiro. Tenho uma copinha. Há quatro anos, estou esperando a próxima para jogar de novo. Estou tranquilo, estou tranquilo. Viu? Eu vou continuar aqui. Eu achei você ótimo. Você está apresentando muito bem. Ai, obrigada. Eu sou cantora também. Você canta? Você faz tudo. Então, eu vou querer ouvir um pouco. Canta um pouquinho para eu ouvir uma palhinha. Aquela palhinha gostosa. Vai. Eu adoro. Vai. Eu achei que foi ótimo. Achei que tocou no meu coração do mesmo jeito que tocou nos meus ouvidos. Isso é talento, né? Que chama. Ai, fiquei tímida. Um beijo, fica bem. E obrigado pelas cervejas. Desligou, Nelly? Eu amei, Nelly! Tá, e agora? Acabou. Tenho que encerrar, já. Já? Mas, nossa, eu nem cantei direito ainda. Quero fazer a receita de tabule. Então, tem que pedir para a Ana Maria para se apresentar mais você, Neuza, que aqui é um jornal. Você já viu o Bonner cantando no Jornal Nacional? Nossa, o povo ia amar. Ai, mas fica para a próxima, então, né, gente? Nossa, eu amei. De verdade, de coração. Obrigada, tá? Vou dar só uma canjinha aqui para vocês. Eu confesso para você que eu também sou bom nesse negócio da cerveja. Mas só da cerveja, o álcool em geral, assim, eu me perco. Vodka? Vodka é o satanás da minha vida. Quando eu bebo, dá blackout. É como se tivesse um editor da vida. Ele fala aqui, ó, um corte na minha linha do tempo. Joga fora que eu tô num bar, de repente. Ih, já tô em casa, no outro dia, cheio de cortes. Puxo o WhatsApp, tá cheio de mensagem do povo dizendo. E aí? Tá melhor? Ih, eu tava bem, cara. Eu tava num bar, o que que tá acontecendo? Já acorda, o cara fala. Cara, como é que eu vim parar aqui em Noronha? Eu não tava em Minas? Tchau, tchau. Tchau, tchau.